Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O CODAM aprovou hoje 46 projetos para a indústria, com investimentos de 1 bilhão e meio de reais para o Amazonas. Destaque para a BMW, que vai passar a produzir motocicletas aqui na capital. O momento é difícil para o polo industrial de Manaus. Em pouco mais de um ano, 45 mil trabalhadores foram demitidos. As atividades econômicas como todas e as atividades de modo geral estão praticamente paralisadas. Mas o anúncio do investimento bilionário na indústria, durante a segunda reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado, deve trazer uma luz para vencer a crise. O investimento no Estado será de 1 bilhão e meio de reais. A expectativa é gerar pelo menos 1.600 postos de trabalho em até 3 anos. O destaque é para o setor de duas rodas. A BMW vai investir 124 milhões de reais para produzir motocicletas de 450 cilindradas. Nós ainda temos uma longa estrada para superar essa crise. Nós ainda estamos com mais de 45 mil empregos perdidos no distrito desde o seu pico. Mas com certeza isso nos mostra que há uma possibilidade dessa retomada. O Codan aprovou 46 projetos industriais. Além da BMW, outra empresa do setor de duas rodas vai investir 9 milhões de reais na produção de motocicletas e ciclomotores no distrito. Empresas estão aprovando projetos. E para que no momento que a economia apresente uma reação, as empresas já estão estruturadas para produzir. O Codan também aprovou o projeto de uma empresa que vai fabricar tornozeleiras eletrônica para presidiários. O setor pesqueiro do estado também foi beneficiado. Um milhão e meio de reais vão ser investidos para a produção de picadinho, hambúrguer e filé de peixe em Manacapuru. Empreendimentos como este, agroindústrias como este, fomentam que novos produtores, até piscicultores, acreditem mais na atividade para fornecer esse pescado, inclusive para um empreendimento que se volta não só para o mercado local, mas até mesmo para a exportação. Em fevereiro, o Codan já tinha aprovado 26 projetos, com investimento de quase meio milhão de reais. O prazo para a aplicação dos investimentos e a geração de emprego é de até três anos. E uma obra na Djalma Batista tem dado dor de cabeça aos motoristas. Quem tem os detalhes é a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. A obra é para a recuperação da tubulação de drenagem da Avenida Djalma Batista, que cedeu, afundou parte da calçada e comprometeu o asfalto devido à chuva do último domingo. Por isso, a avenida está com alterações no trânsito. A faixa da direita está interditada. Os motoristas que seguem para as zonas oeste e norte da capital devem utilizar as avenidas Mário Ipiranga e Constantino Nery para evitar o congestionamento nos horários de pico. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a obra deve ser concluída no próximo sábado. Eu volto com você ao estúdio. O prazo para o contribuinte acertar as contas com o Leão termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Até amanhã de hoje, 217 mil declarações foram entregues. Mas a expectativa da Receita Federal é que este número chegue a 329 mil. A recomendação do órgão é que as declarações sejam enviadas dentro do prazo, mesmo que incompletas, para a pessoa não pagar multa, porque depois ela pode retificá-la. Outras informações no site da Receita que aparece na sua tela. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri